Música Bom dia galerinha, Aruan, que gameplay, olha só que bonito, é, tudo fodido Antes de mais nada eu queria muito, muito, muito agradecer a todos vocês porque, mano Mano, 1 milhão e 200 mil no Instagram, velho, que do caralho, velho, vocês são do caralho Só que eu quero chegar a 2 milhões, essa desgraça Só que agora eu queria falar que eu não quero mais 1 milhão e 200 mil seguidores Agora eu quero 2 milhões, tá bom? Fala cuzão, ó, chegou um livro aqui pra mim Ah, Nayara Hataka Ó, Nay, eu vou ler o livro, hein, mas você tá ligado Você tá ligado que eu sou retardado, eu falo na cara mesmo se o livro é bom ou não, hein? Tchau Tchau Tchau